Sabia Sabia veio me dizer Me trouxe um recado do pai Pai falou que era pra esquecer Coisas que abalam o coração Sabia, sabia tanto e sorriu Desse para guardar na memória Pois o que passou na verdade Faz parte da nossa história Voa, voa, sabia? Voa, 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 sabia? Voa, voa, sabia? Voa, 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 sabia? Sabia Sabia veio me dizer Me trouxe um recado do pai Pai falou que era pra esquecer Coisas que abalam o coração Sabia veio me dizer Me trouxe um recado do pai Pai falou que era pra esquecer Coisas que abalam o coração Sabia, sabia tanto e sorriu Desse para guardar na memória Pois o que passou na verdade Faz parte da nossa história Voa, 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 sabia? Voa, 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 sabia? Voa, voa, sabia? Voa, voa, sabia? Voa, 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 sabia? Voa, voa, sabia? Boa, boa, sabia? Boa, boa Boa, boa, sabia? Boa, sabia? Boa, boa